Olá Curiosos, a palavra Varginha te lembra alguma coisa? Provavelmente ao ouvir esse nome você automaticamente pensa na palavra ET, não é? Essa cidade ficou extremamente conhecida por supostas visões de extraterrestres. Você se lembra da história que ficou tão famosa? Seja bem-vindo ao canal do Curioso e no vídeo de hoje vou contar pra você todas as curiosidades sobre o ET de Varginha. Varginha, o município do sul do estado de Minas Gerais, ficou extremamente famoso em 20 de janeiro de 1996 na imprensa brasileira. Pois foi lá que ocorreu uma possível série de aparições de OVNIs, que incluiu uma suposta captura de seres extraterrestres inteligentes pelas autoridades militares brasileiras. Todo o ocorrido e os relatos foram transmitidos em vários programas de televisão brasileiros, e não demorou muito para se estender por todo o mundo, inclusive contando com um artigo no The Wall Street Journal. Pouco antes de 20 de janeiro foi detectada uma movimentação estranha pelo sistema de rastreamento por satélite dos Estados Unidos, e o foco de movimento rastreados se dava no Brasil, no sul de Minas Gerais, e logo as forças armadas brasileiras já foram alertadas. Segundo os relatos, a criatura foi avistada por três mulheres, as irmãs Liliane e Valquíria Silva e sua amiga Cátia Andrade Xavier. Elas avistaram a criatura na tarde de 20 de janeiro e relataram que tinha 1,6 metros de altura, com uma cabeça grande e corpo muito fino, pés em forma de V, pele marrom e grandes olhos vermelhos. Também aparentava estar trêmula e as garotas acreditavam estar ferida ou doente. As meninas que saíram correndo na hora foram até a mãe e alegaram terem visto o diabo. A mãe, que não acreditou na palavra das meninas, foi até o local e sentiu um odor muito forte de amônia. Após o acontecido, as meninas relataram seu conto a familiares e amigos, e logo o rumor começou a se espalhar. Após outra criatura ter sido encontrada deitada ao longo de uma estrada, três caminhões de militares foram supostamente enviados para recuperá-lo, e logo após, uma criatura similar teria sido vista em um zoológico pelo zelador. Oralina e Urico de Freitas, proprietários de uma fazenda próxima à cidade, alegaram ter visto um ovni pairando no gado, e o casal alega ter visto o objeto voador por 40 minutos. Apesar de toda especulação e todas as possíveis testemunhas que foram entrevistadas pelos repórteres do mundo, logo recebemos a versão que foi dada como oficial pelos fatos ocorridos. Como estamos cansados de saber, o avistamento de seres e objetos extraterrestres não é reconhecido por nenhum governo do mundo. Mesmo em suas respectivas forças armadas, o assunto é tratado com muita descrição. Alguns casos envolvendo ovnis já foram reconhecidos por oficiais e autoridades militares, mas não há registros oficiais de que sejam considerados de origem extraterrestre. Alguns ufólogos no Brasil acreditam que as autoridades brasileiras agem do mesmo modo, o que contradiz a maior parte das informações veiculadas sobre o evento que ocorreu na cidade de Varginha. Grande parte das informações ainda alegam que as autoridades escondem o verdadeiro motivo da morte do PM Marcos Xerese, que supostamente estava envolvido na captura de uma das criaturas. Muitos governos liberaram ao público arquivos sobre ovnis, entre eles estão Estados Unidos, Reino Unido e Brasil. Coincidentemente, o inquérito realizado pela polícia militar do caso Varginha também foi liberado, o que fez com que as teorias conspiratórias se multiplicassem. Em 10 de maio de 1996, o comandante da Escola de Sargentos das Armas, ESA, realizou uma investigação para apurar os fatos que foram noticiados pela mídia envolvendo os militares. Na investigação realizada, ouviu os militares citados pela mídia e suas testemunhas, concluindo que os militares citados pela mídia não participaram de nenhum transporte de qualquer tipo de carga. O resultado do inquérito foi levado a público em outubro de 2010. Parte do inquérito diz Concluiu-se que, da leitura atenta ao livro, verificou-se apenas pesquisas pseudocientíficas e descrições de caráter sensacionalista, baseadas em provas testemunhais de credibilidade duvidosa. Todo o inquérito está aberto ao público. Para quem quiser lê-lo por completo, deixamos o link na descrição. Após o inquérito, vários ufólogos estudaram o caso e apontaram inúmeros erros do IPM, trazendo do ponto de vista profissional questões que não foram estudadas pela polícia, inclusive testemunhas que passaram despercebidas. Em uma reportagem do Fantástico, foi reproduzido um relato anônimo de um militar, que deu detalhes da suposta criatura e disse que a mesma foi levada para a ESA, Escola de Sargentos das Armas. Durante uma coletiva de imprensa, o comandante da ESA negou o fato, lendo uma nota e evitando responder os repórteres. Algumas das testemunhas foram ouvidas pelo Fantástico de forma anônima, mas elas só relataram que os funcionários do Hospital Regional disseram que não viram a suposta criatura pessoalmente. O Fantástico disse ter ouvido dois oficiais do ESA, e um disse que o dia 20 de janeiro foi normal. Já o outro disse ter tido movimentos atípicos no local. Os dois não quiseram se identificar. A história do ET traz muitas teorias da conspiração, fake news, notícias sensacionalistas e verdades escondidas. Mas infelizmente, ninguém tem 100% de certeza do que realmente aconteceu no dia 20 de janeiro de 1996. E aí, curiosos, o que vocês acharam de toda a história do famoso ET de Varginha? Me conta nos comentários qual é a sua teoria sobre isso, se você acredita ou não em seres extraterrestres. Não esqueça de deixar o gostei e ativar as notificações, assim vocês não perdem nossas curiosidades semanais. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo. E valeu! Na selva, muitos animais não se dão bem. E isso não pode ser mudado, porque essa é a sua natureza. Porém, ocasionalmente, há momentos em que até mesmo os predadores podem ajudar outros animais. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto